Bom dia, meus amores! Tudo bem? Como que vocês estão? Hoje eu estou aqui em Mairinque, gente, e está um friozinho aqui, tá? Então, hoje eu acordei e fui no meu YouTube dar uma olhadinha. Aí ontem, quando eu fui dormir, tinha 430 inscritos. Hoje amanheceu 411. Então, gente, caiu muita coisa. Eu gostaria de pedir pra você que se inscreveu no meu canal, pra você dar uma olhadinha se você está inscrito ainda. E se você não tiver, se inscrever de novo e assistir meu vídeo de novo e comentar de novo. Bora me ajudar, gente, de verdade, que eu preciso da força de vocês, tá? E você que não é inscrito ainda, se inscreve no meu cantinho que você vai gostar. Tenho muito vídeo legal pra você, tá? Então, fica aí meu forte abraço e se inscreva, ative o sininho e deixe o seu joinha, ó. Beijo da Lu, tá? Amo vocês, tá? Gente, hoje eu estou aqui na chácara, mas eu vou embora pra minha casa em Sorocaba. Então, é isso aí, gente. Ai, que alegria, né? Então, olha lá, né? A piscina. Eu não gosto de piscina, gente. Deixa eu tirar isso aqui. Ai, já tá quente, já. Hoje eu vou lavar meu cabelo, que eu vou no oculista. Ficou o campinho lá pra trás. Então, tá aí. Ai, a gente vai embora, vai deixar meu sogro, né? Mas, ele se vira muito bem. Ele é muito esperto. Meu sogro é gente fina. Então, é isso aí, gente. Então, fica aqui, ó. Vai ficar na saudade. Ai, a gente não sabe o dia que a gente volta, né? Tá vendo? Quanta coisa gostosa. E agora, gente, eu tenho que correr lá dentro, arrumar as malas, arrumar tudo. Arrumar a casa pra deixar tudo organizado. Que hoje eu volto pra minha casa. Que legal. Tô feliz. Vou ver meu neto. Meu neto lindo, que eu amo, gente. Aquela criança fofa da minha vida. Eita, nós. Então, é isso aí, meus amores. Deixa eu trabalhar, porque já são oito horas. Senão, eu não vou dar conta de resolver tudo que eu tenho que resolver aqui. Bom, deixa eu colocar um vídeo aqui que eu fiz. Eu vou postar pra vocês, tá? Então, é isso aí, meus amores. Curte aí, tá? Comenta. E bora que bora. Quero ver se em Sorocaba eu trago material diferente pra vocês. Essa semana que entra, tá? Então, é isso aí, ó. Beijo da Lucy.